Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais um vlog aqui no canal. Gente, é o seguinte, estamos aqui em Orlando, né, com a sala online. Se você ainda não está sabendo, já saiu um vlog aqui no canal muito legal, que foi da nossa chegada aqui, dos nossos dias de compras, andando aqui nos outlets, enfim, tá muito legal, então confere lá também. Agora vai começar a parte dos parques da Disney! Ah, que emoção! Hoje a gente vai no Hollywood Studios e no Magic Kingdom. Então, gente, eu estou muito empolgada, porque é uma coisa muito nova pra mim, sabe? É uma experiência totalmente nova pra mim, então eu quero muito filmar tudo pra vocês, quero compartilhar, eu vou levar a GoPro, vou ver se eu consigo filmar algumas coisas, assim... É, então, eu não vou em muitos brinquedos, muito... Nossa, que radicais, vocês sabem disso. Mas, se eu for em algum brinquedo, assim, legal, vou ver se eu consigo filmar pra vocês. E o parque também, eu imagino que deve ser muito lindo, assim, sabe? Tá lá e tal, deve ter várias coisinhas, várias atrações, então eu quero tentar filmando tudo pra vocês, quero aproveitar também ao máximo, quero me divertir muito. Então, se você já está empolgado aí junto comigo, clica muito em gostei e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vlogs que vão vir. Pode ser? Combinado? Pra gente ficar pertinho aqui, pra vocês verem tudo sobre essa viagem de Salon Line na Disney. E, como vocês... Acho que vocês perceberam, né? Que eu acordei agorinha, eu ainda tô de pijama. Gente, meu pijama é do Mickey, só que ele não é daqui. Esse pijama é mega antigo, eu já tinha ele. Aí eu falei, ah, vou trazer, porque, né? E é isso. Vamos lá. Agora a Ana tá fazendo a panquequinha dela do Mickey. Quem? Você me ajuda, gente? Te ajuda. É fácil, Mickey, é fácil, vai. Tá pronto já. Agora é só aguardar, menina. Agora é a realidade. Ovo, umas batatinhas e muito mais chocolate, né, gente? Agora sim, gente. Tô pronta, gente. Amei esse batom vermelho, combinando com o lacinho. A minha camiseta de hoje é essa daqui, ó. Com a Minnie aqui. E agora parte o parque. Todo mundo prontinho aqui pra ir pro parque. Gente, olha quanta gente linda. Dá oi, Stephanie. Hello, girl. Dá oi, gente, pro meu vlog. Gente, olha só. Sério, tá uma mais linda que a outra. Ai, olha como tomei essa boneca. É a própria Minnie. Vocês tão animadas, gente? Nossa, eu tô muito ansiosa. Nossa, eu tô muito ansiosa. E você, Dani? Muito, muito. Mas é hora de pegar, gente. Olha só, como é tão precioso. Eu também. Essa é muito linda, gente. A dela é de glitter. Vem cá. Tô de crespo. Gente, olha que maravilhosa. Não, eu puxei meu cabelo. Por quê? Dá cinco segundos, ele encolhe. Eu não entendo qual é o seu truque. É, tá tento. Não, Pia, o meu também encolhe. Encolhe, né? Agora ele tá ali porque eu finalizei a gorinha. A gorinha. Mas depois? Olha o vento, olha o vento. Ao nosso favor. Gente, olha esses cabelos rosas. É assim que fala, cabelos rosas, né? Esses cabelos rosas tudo. Gente, sério. Não, o da Yulia é tinta mesmo, né? Pintou tonalizante. O da Camila. Arrasou. Eu quero muito esse spray. E olha só que legal. Porque o dela é spray e sai no mesmo dia. E o meu é tonalizante. Ficou a parte muito igual. Ficou igual. Tipo assim, se você não quer pintar o cabelo. É, se você quiser pintar pra ver se você vai gostar, você pode usar o spray. E sabe o que ficou legal? Que você conseguiu fazer tipo umas mechas mesmo. Não ficou aquele spray assim. Pode seguir em frente. Vão lá no meu canal conferir o bem. Você gravou, arrasou. Você acha que vai perder esse momento? Eu nunca piquei o cabelo. Arrasou. Sério? Sempre foi dessa cor? Sempre foi preto. Massa. Arrasou. Ficou muito lindo. Já sabe que ficou ótimo aqui agora. Ficou lindo. E o seu, Bru? O meu também é tonalizante, igual o da Yulia. Só que não é meu cabelo. É tic-tac. Sério? Sério? Que massa. Gente, arrasou. É muito igual ao seu cabelo. Será que se eu quisesse um igual meu, eu achava? É um pouquinho difícil achar cabelo cacheado. É difícil achar. Mas e compra. É. Ai, que legal. Arrasar. Quem vai zerar todos os brinquedos? Quem vai zerar todos os carrocés? Mostra, amiga. Eu. Gente, vocês vão acreditar. Essa bolsinha aqui. Essa bolsinha. Essa sacola que a gente ganhou aqui tem uma cartinha e tal de boas-vindas. Tem um vale alimentação. E vocês não estão entendendo. A Sunline fez uma parceria com a Disney. E a gente vai poder ir em todos os brinquedos. Não é nem fast fashion. Mas é tipo assim, a gente chegou no brinquedo, a gente quer entrar. A gente entra no pega-fila. A gente pode ir quantas vezes a gente quiser. Gente, vocês têm noção disso? Eu tô chocada, chocada. Tipo assim, a gente vai poder curtir tudo de forma muito tranquila. Aproveitar, sabe? Nossa, eu tô apaixonada. E a gente também vai ver o tipo backstage, sabe? Da Disney. Eu não sei direito como que funciona. Não sei se vai dar pra filmar lá. Mas o pessoal já tá deixando a gente super ansiosa, super curiosa. Elas até falaram que a gente vai viver o parque de uma forma muito mágica, sabe? De uma forma muito diferente. Então, tô muito, muito, muito feliz. Acho que isso é um sonho mesmo, sabe? Nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui, que eu ia vivenciar tudo isso. Então, eu espero que nesse vlog vocês consigam sentir essa emoção junto comigo, tá bom? Ah, e como vocês viram, eles deram a orelhinha de glitter. Olha como ela é fofa. Só preciso ajeitar ela aqui direitinho. A gente simplesmente tem um carro VIP pra buscar a gente. Oi! Ai, que fofa! Como é, Mona, o que você tava falando? Não, eu tava falando que a gente... Isso que a Salon Line fez é pra pouquíssimas pessoas, sabe? A gente vai poder passar... Tem a fila VIP, a gente vai passar a fila VIP. A gente não vai pegar nenhuma fila, vai passar pelos bastidores. Gente, que chique. Tá emocionada. Estamos mega VIPs, então. Nossa. Vipão. Vipão. Adani, vipão. 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 A gente não pegou nem a fila lá da entrada. A gente tá entrando meio que pelo backstage mesmo, sabe? Vipão. Gente, vamos lá, vamos. Vamos, que coisa vamos. Como somos medrosas, né, Estefã? As meninas foram naquele elevador que cai, assim. Só que a gente falou não. Vamos. É, é muito mais legal. Vamos olhar as lojinhas. Mas é muito fofo. Vamos mostrar aqui pra vocês. Gente, olha o tamanho da fila de uma montanha-meça. Olha o que a gente tá passando. Que emoção, né, Dani? A gente vai. Gente, é muito massa isso. Que sonho, sério. Caraca. E aí, gente. E aí, gente. Música Eu tô simplesmente encantada com esse lugar, gente. É muito massa. Vai começar uma apresentação do Star Wars. A Mona saiu correndo aqui. Gente, deixa eu mostrar isso. Eu nunca assisti Star Wars, mas já tô achando massa. Música 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 Ai meu Deus, que fofa! Ficou emocionante. Música 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 Ai que bonitinho. Olha a tomada, gente. É muito detalhe. Música Nós vamos agora num simulador do Star Wars. É isso, gente? Música Essa aqui tá muito gringa. Olha esse look. Música Estéia, eu nem acredito que a gente tá vivendo esse chute. Sério. Música Eu tô emocionada. Fundo cores, gente. Isso é muito especial. Música Que lugar é esse? É mágico, né? Música 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 Gente, eu sou muito mole pra essas coisas. A gente foi no simulador do Star Wars, eu fiquei tão enjoada que eu tirei o óculos e ficava assim. Eu achei que eu ia buscar. Vocês acreditam? Mas é muito, muito massa. É tipo, muito real. É tão real que eu posso fazer mal. Então assim, muito massa. Música Hora do almoço. A maioria de nós pegamos saladinha, porque até então todas as nossas refeições tinham sido hambúrguer. Música 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 Pegando uma chuvinha de leve. Eu gosto assim, eu gosto de sentir o parque de todos os jeitos possíveis. Sabe que é bom quando você pega e monta um look lá no Brasil e aí chega e põe a capa de chuva? Música 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 Ouçam essa trilha sonora. Gente, chegamos no Magic Kingdom, o trem da Disney. Olha! E esse era um dos parques que eu mais tava ansiosa pra conhecer. A chuva já tá parando. Então eu estou de capa de chuva só pra não molhar, né? Não deixar o cabelo muito murchinho. Mas já tá bem mais de boa, graças a Deus. Eu acho que o tempo vai abrir. É, e é isso. O parque é lindo. Eu já tô apaixonada, gente. Deixa eu virar essa câmera. Música 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 Gente, estamos indo conhecer o Mickey. Música 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 coisa daqui, eu fico totalmente perdida, tipo, Harry Potter eu nunca assisti, Star Wars eu nunca assisti nenhum, então às vezes eu fico muito perdida, que Avatar eu nunca assisti, deixa eu ver o que mais, Cinderela, Branca de Neve, a lista do País das Maravilhas tipo, resume a minha infância, então eu acho esse bem fofinho esse. Tudo aqui tem uma trilha sonora, tem efeitos sonoros, então é pra deixar aquela sensação de que você tá realmente no lugar do filme, sabe? Vocês tem uma amiga que fica oferecendo salgadinho que arde muito pra todo mundo Mas esse salgadinho ele é estranho, ele é ruim, mas é bom, queima muito, ele é muito apimentado, e aí você bota na boca, você pensa, meu Deus, não vou conseguir, aí daí dois segundos você quer outro, desfia. Gente, estamos indo numa atração agora da Pequena Sereia. Ficou muito glamour. Gente, no início do dia a gente tava muito plena, assim, muito glamour agora, agora é isso mesmo, só vamos, só vamos. Música 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 Gente, dá oi pro meu vlog! Música 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 E aí, você vai dar mais uma hora, né? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Can't wait stay away the song Every baby wish I could be All that I'm and I won I need gadgets and this ones I need I got whozits and whatzits for all Do you want Thingamabobs? I got twenty! Add the wares And what'd you do? I want to dance Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gente, que show foi esse E aí 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 E aí